É o melhor dos versos com o melhor dos refrões Se achas que não estou certo, aqui tens mil razões Não deixo o meu livro aberto para reclamações Que usas de tentar É o melhor dos versos com o melhor dos refrões Eu vim para ver, dou para reclamações Se nada vai adiantar Nada nos vai debaixar Sei que tu queres arriscar Portas fechadas, ninguém ajuda Para ti são haters, para mim é rap buga Mas eu não desisto, NGA não muda Rua nos alimenta, toda a crita barriguda Mas o Speed Anthem, cortesia do Edson Sou para irritar os rappers, pouco o que eles pensam Eu não lhes vejo, cego pelas luzes da ribalta Meu bus está nas nuvens, astronauta Dedicação é o segredo, real talk Tu falas, mas eu faço, you still talk E o que dizem, ignoro, bullshit Fosse o tempo, já passa, manica, I'm the new shit Mais de 10 mil pessoas, num show do Kid MC Devedir o palco com Daír, Eddie e os MOP E o Tom G, um passo a frente Já não sou futuro do Rap Plus, sou presente É o melhor dos best com o melhor dos refrões Se achas que não estou certo, aqui tens mil razões Mas não deixe o meu livro ir para perto, ou para reclamações Coisas de te tentar Tenta, tenta, de nada vai adiantar Tenta, tenta, nada nos vai rebaixar Tenta, tenta, não sei que tu queres arriscar Mas que tu queres dizer que tu queres arriscar Ponho alma nos beats Ponho vida nas rimas Tenho Deus do meu lado Tenho Cunha lá em cima Ponho a minha dor no flow Ponho amor na banda Todo em G8 Droga que nunca viste antes É a força do baile Fui abençoado Não sou bredo nem branco Man, eu sou tapado Tenho de Ninho e Lidio Tenho da Iriara Mãos migas no meu braço Meu bairro está na cara Eu já não vou para o estúdio De vez em quando saio Não me distraio Deve ser por isso que eu não caio E agora já no baio Mas não é só rap Tudo vai correr bem Tenho Jesus na beca Concentrado no hustle Concentrado no business O rap nunca leva para o baile Vocês são bailarinos Safo da fama Damas Nome e swag Acredito em ti irmão Sei que tu concedes É um milhão dos bens Com milhão dos deprões Se achas que não estou certo Aqui tens mil razões Não deixo o meu ir para perto Ou para reclamações Tu és de Tenta Tenta, tenta Nada vai adiantar Tenta, tenta Nada nos vai rebaixar Tenta, tenta Eu sei que tu queres arriscar Mas tu és de Tenta Tenta, tenta Tenta, tenta Tenta, tenta